Música Saudações minha gente! Nesse vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto muito importante Eu não estou nem no mato, eu preferi gravar isso aqui em casa Porque realmente não interessa o ambiente onde eu esteja agora durante essa gravação Interessa sim o conteúdo que eu vou abordar nesse vídeo Que ao meu ver é de extrema importância para todos nós praticantes das artes do mato aqui no Brasil Alguns meses atrás eu comecei a conversar com o pessoal, os amigos meus O Cadu e a Camila da escola Bushcraft Way of Life E outras pessoas também A gente estava conversando um pouco sobre um tema que me parece muito importante Sobre a presença feminina, ou eu deveria dizer a quase ausência da presença feminina no Youtube Em se tratando das artes do mato, sobrevivencialismo e sobrevivência É claro que existem algumas garotas fazendo um trabalho E desde já eu gostaria de parabenizar essas guerreiras, essas pioneiras aí Que estão aqui no Youtube desenvolvendo um trabalho quer seja na área de Bushcraft, sobrevivência ou sobrevivencialismo Realmente é muito bom ter vocês garotas aí do Youtube desenvolvendo esse trabalho seus Mas de uma maneira geral a gente vê que essa presença ainda é bastante timbre em relação a grande quantidade de canais Vamos dizer assim, masculinos né Principalmente no universo das artes do mato, a gente não tem muitos canais femininos aqui no Brasil Isso é um assunto que me causa uma certa curiosidade Por que que isso acontece? Eu realmente gostaria de ter um bate-papo agora Principalmente com as mulheres É claro que esse vídeo é pra todo mundo Mas ele é sobretudo pras mulheres, ok? É muito importante que vocês prestem atenção nesse bate-papo que a gente vai ter aqui agora Porque ele é pra vocês Realmente eu gostaria de ter um feedback seus Disso que eu estou dizendo Primeiramente eu gostaria de começar salientando que a presença feminina no Youtube Ela acontece de uma maneira maior do que a gente vê além dos vídeos e canais criados por mulheres Mas ela acontece sobretudo em diversos canais, vamos dizer assim Cujo apresentador, cujo dono do canal seja um homem Eu posso dar um exemplo, por exemplo, do meu canal Hoje em dia com a minha escola e as coisas que eu faço no Youtube Se eu não tivesse o apoio da minha esposa por detrás Pra me ajudar em diversas questões Eu não teria como manter nem a minha escola Muito menos o meu canal no Youtube Então é fundamental esse apoio dela E fica sempre em off Fica sempre... Isso não aparece aí nos vídeos, vamos dizer dessa forma Posso citar também, por exemplo, outro grande canal Na verdade um grande canal do Youtube, do Batata, do Guia do Sobrevivente E todos lá conhecem a Dona Raposa, a Mayra, que é a esposa dele Dá uma grande força, tanto atrás das câmeras, quanto também na frente das câmeras Ela tá lá dando esse suporte imenso e enorme pro canal do Batata E eu acho que é importante a gente reconhecer isso Essa ajuda que a gente tem das esposas, das mulheres Que tão aí por trás desses canais Que aparentemente são canais só masculinos E gerenciados por homens Não, tem muita mulher fazendo um papel importante Por trás das câmeras aí Pra que esses canais existam Mas conversando então com essa amiga minha Eu perguntei Por que que vocês, por exemplo Você, por exemplo, não começa um canal no Youtube Voltado pro público feminino Dando dicas pras mulheres de como começarem a ir pro mato Muitas vezes tem dificuldade em relação ao conforto E você já tem muita experiência Por que que você não coloca isso Materializa um pouco dessa sua experiência em vídeo Pra poder ajudar essas pessoas E ela me colocou umas questões E eu vou começar a falar quais problemas que eu acho que vocês possam estar enfrentando Quais receios, quais dificuldades E aquilo que eu posso fazer pra tentar ajudar a solucionar um pouco desses problemas E encorajar vocês a começarem canais femininos Voltados pro público feminino aí no que diz respeito às artes do mato Então uma coisa que me surgiu, me ficou evidente dessa conversa É que parece que existe um certo receio Ao meu ver um pouquinho natural Mas um pouco talvez exagerado De receberem críticas E críticas relacionadas, por exemplo A diversos aspectos Eu ouvi diversas vezes questões como Aparência física Está ou não dentro de um padrão de beleza feminino Está ou não acima do peso Todas essas questões que Ao que parece Tem um peso muito grande Principalmente no universo feminino Então baseado nesse receio Que eu pude perceber Dessas pessoas Dessas amigas minhas Em relação a esse tipo de crítica Que poderia vir Caso elas começassem um canal no Youtube Realmente eu quero dizer Umas coisas importantes agora pra vocês Primeiro gente Olha só Crítica vocês vão receber De qualquer forma Ok Infelizmente a gente está lidando com seres humanos Infelizmente a gente está lidando com pessoas Que muitas vezes não vão saber Filtrar e ir a fundo Naquilo que a pessoa está procurando mostrar Que é a sua experiência Aquilo que ela está procurando transmitir Através do vídeo E essas pessoas vão se pegar Em coisas insignificantes Que não tem a menor importância Para aquilo de fato Que está sendo mostrado lá E vão criar qualquer tipo de crítica Ok Mas Por um outro lado Vai haver uma grande Uma grande Grande Quantidade de pessoas Que não vão estar nem aí Se você é ou não Está ou não acima do peso Dentro de um padrão de beleza E essas pessoas vão estar interessadas Naquilo que vocês têm Para passar para elas No conteúdo que vocês vão ter Para compartilhar Na experiência No olhar Na sensibilidade Principalmente Que vocês vão ter Para poder trazer Vamos dizer assim Esse olhar Mais feminino Para esse universo Então isso é que vai interessar Na verdade Para um monte de gente Então a gente vai ter Sempre essas duas Essas duas questões Vocês vão ter Pessoas que vão estar Criticando Obviamente Por qualquer razão que seja E vão ter pessoas Que vão gostar Do trabalho seus E isso gente Eu vou dizer para vocês Uma coisa Realmente não tem muito a ver Se você é mulher Ou se você é homem Porque no caso De um canal masculino Também vai ter Um monte de gente Que vai gostar Do que você faz Perdão E um monte de gente Que não vai gostar Do que você faz Até por aparência mesmo Eu já ouvi crítica No meu trabalho Eu aceito aqui do meu trabalho Por um monte de coisa Até pelo jeito Que eu me visto Que eu falo Enfim Por uma série de questões Que eu acho completamente Irrelevantes Para aquilo que eu tento Trabalhar Para aquilo que eu tento Passar e mostrar Através do meu canal Então vai haver sempre Esses dois tipos De posicionamentos Contrário é a favor Independentemente De você ser mulher Ou ser homem Ter um canal voltado Para o público masculino Ou feminino Isso vai acontecer Eu gostaria de trabalhar Algumas questões aqui Que eu tenho observado Vamos dizer assim Em relação A críticas Ok Que vocês possam Receber Vamos dizer assim Sobre essa questão De estar ou não Dentro de um padrão De beleza Parece até brincadeira Isso que eu vou falar Para vocês Mas é sério A maior parte Do temor Que eu vejo É porque a pessoa Pode estar fora Do que seja considerado O padrão de beleza Ela tem às vezes Receio de receber Algum tipo de crítica Voltado para esse aspecto Mas eu conheço uma pessoa E eu vou tomar a liberdade Aqui de citar o nome dela E o exemplo dela Eu nem falei com ela Que eu faria isso Mas eu acho que pode Ilustrar bem isso Eu não creio que ela Ficaria chateada Na verdade Ela até é um motivo De vamos dizer assim De orgulho para as mulheres Terem essa pessoa aí Representante Do público feminino Nessa arte Do mato No meio do mato Que é o caso Da Karine Oliani Olha gente A Karine Oliani Ela é uma profissional Ela é uma médica Ela já escalou O Everest Pelos dois As duas faces Norte e Sul Ela voa de avião Voa de helicóptero Mergulha com tubarão Mergulha com jacaré Faz um monte de coisa Que eu nem sonho em fazer Que a maioria dos homens Também nem sonho em fazer É uma mulher bastante empoderada Nesse sentido Usar esse vocabulário Mais contemporâneo Nesse aspecto Dessas atividades Que até então Eram mais restritas Ao público Ao ambiente masculino Não que não haja Mulheres fazendo isso Mas enfim A predominância masculina É maior E ela faz todas Essas coisas Que você fica Uau Essa mulher Nossa é incrível Ela consegue fazer Todas essas coisas Uma pessoa admirável E do ponto de vista Humano também É um ser humano Fantástico Sensacional Muito humilde Muito simples Muito pé no chão E com um coração Muito grande Tem um trabalho humanitário Enorme No mundo Na África Na Ásia Sempre tem Ela monta grupos De missão humanitária Em diversas áreas De catástrofe Enfim É uma pessoa Que realmente É um ser humano Muito impressionante E eu já vi Em grupos De discussão De facebook Pessoas criticarem ela Porque ela era bonita Sabe Chamaram ela de Patricinha do mato Porque ela era bonita E tem o que dizer Se a pessoa está fora Do padrão de beleza Ela é criticada Por causa disso Se ela está dentro Do padrão de beleza Ela também vai ser criticada Por causa disso Então O que eu queria falar Para vocês É que não se preocupem Com isso Se uma mulher Igual a Karina Oriani Que ao meu ver Faz tudo isso aí Que está bem acima Muito acima Da média Das atividades Tanto masculina Quanto feminina Ela consegue Trabalhar em todos Esses ambientes E ela é criticada Porque ela está dentro De um padrão de beleza Vai me desculpar Esse povo Não tem mais o que fazer Eles estão caçando Piolho Em cabeça De frango Não tem nada É uma falta Do que fazer Muito grande Demonstra para mim Uma pobreza De caráter Inveja Inclusive Acho que um cara Que critica Fazer esse tipo de crítica Muitas vezes É uma inveja também Porque ele sabe Que ele nunca vai conseguir fazer Nem um décimo Do que uma pessoa Por exemplo Como a Carina Eu faço Então esse é o primeiro ponto Que eu queria falar para vocês Não se preocupem Caso vocês se julguem Estar fora do padrão de beleza Em relação a isso Porque mesmo que vocês estivessem Dentro do padrão de beleza Que vocês acham Que seria Que as pessoas possam achar Que seria uma coisa Bem legal E fazendo todas essas coisas Vocês ainda podem receber críticas Exatamente por estarem Dentro desse padrão de beleza Então infelizmente É como eu falei anteriormente A gente está lidando Com o ser humano E vai ter um monte de coisa Que vai Um monte de gente Que vai Fazer esse tipo de crítica Esse tipo de comparação Infelizmente Bom Se isso ainda não serviu De motivação Inspiração Para você achar Não Eu ainda Ok Juliano Mas você não sabe O que é receber uma crítica dessa Porque você não é mulher E é uma coisa muito É Que incomoda muito Enfim Tudo bem Eu não sou mulher Mas eu sou ser humano E como qualquer pessoa Independentemente do sexo A gente tem um coração A gente tem sentimento E dependendo do que as pessoas Falam para a gente A gente pode não gostar Pode se ofender Pode ficar bravo Pode ficar chateado Pode ficar alegre Enfim Todos nós Como seres humanos Nós estamos sujeitos A isso Ainda mais quando a gente está no Youtube Dando a cara a tapa Claro que a gente vai receber Elogio e crítica E a gente tem que saber lidar com isso Se você não quer Se a pessoa não sabe lidar com isso Ou ela aprende a lidar com isso Ou ela vai fazer outra coisa Não vai para uma mídia pública Igual o Youtube Porque vai ter crítica Como vai ter elogio Então saibam lidar com isso Mas eu estou falando Agora da minha experiência própria Eu recebo Muitas e muitas críticas Gente Antigamente eu apagava Os tipos de comentário Quando eu aparecia Hoje em dia eu nem ligo mais Eu vou mostrar para vocês Isso é uma coisa muito pessoal Eu nunca tratei Nem cheguei perto disso Em qualquer assunto Ou no Facebook Ou no Youtube Mas eu estou Abrindo uma exceção aqui agora Eu quero expor um lado pessoal Exatamente para tentar mostrar para vocês Que sabe Isso pega com todo mundo Dê uma olhadinha no meu rosto aqui Vocês vão ver que o lado esquerdo Não é igual exatamente o lado direito Principalmente o meu olho esquerdo aqui Não é igual o lado direito E eu já recebi um monte de comentário Sabe assim Que eu acho que demonstra mais a pobreza de espírito E de caráter das pessoas Do que qualquer outra coisa Mas que antes me incomodavam E eu ia lá e apagava Depois de um tempo Eu passei a nem ligar mais para isso Porque as pessoas não sabem o que é isso aqui Então elas estão comentando Sobre coisas que elas nem tem Elas nem tem noção Em vários vídeos Por exemplo Quando eu gravo sem óculos Fica muito evidente Dá para ver Dá para ver assim Às vezes com óculos Fica Às vezes eu estou de óculos escuros Então não fica tão evidente Mas Eu já tive comentários É só pesquisar aí Todo tipo de comentário babaca Me zoando Me criticando Por causa disso aqui Me comparando com outras pessoas E outras coisas Assim Lamentável É Vou fazer o que? Sabe? Em compensação Tem muita gente Que a maioria das pessoas E eu fico feliz É por isso É que a grande maioria das pessoas Eles vão assistir os meus vídeos Não é porque estão atrás De uma carinha bonita de um homem Porque se estivesse atrás disso Eles iam assistir outro vídeo Sei lá De outra coisa qualquer Não ia vir para o meu canal Então A maioria das pessoas Está interessada No que eu tenho para dizer No que eu tenho para falar Na experiência que eu tenho para compartilhar Nesse tipo de coisa E não necessariamente No que tipo de roupa Que eu visto Como que é a minha cara Se eu tenho Alguma má formação Ou seja Qual for Essa questão Ninguém está interessado nisso Isso fica uma questão secundária Claro que as pessoas Podem ficar curiosas É normal Você ter que ficar curioso Em relação a isso Mas As pessoas vão para o seu canal Para assistir o que você tem para dizer Não para ver Como que você está vestido Ou como que é a sua cara Seu corpo Esse tipo de coisa Não no canal do mato Vamos dizer dessa forma Então quero dizer para vocês Não se incomodarem com isso Isso é coisa que a gente Está sujeito E aquilo que eu falei A gente tem que dar a cara Tem que dar a cara a tapa Se alguém vai falar sobre isso Sabe Se te incomodar Você apaga o comentário Se não te incomodar Deixa lá Porque vai ficar mais Como um testemunho Da pobreza de espírito Daquela pessoa Que qualquer outra coisa Então assim Não deixe esse tipo de coisa Te incomodar E mais uma vez Eu estou falando Pela minha experiência pessoal Pela minha experiência própria E Sabe Não tinha como eu ser mais Verdadeiro E honesto E sincero Para vocês Em relação a isso Então eu tenho isso em mente Existe ainda um terceiro aspecto E nesse caso Eu vou dizer que Talvez eu tenha um interesse Maior ainda No surgimento Desses canais femininos Que eu estou dizendo Exatamente em função Do fato de eu ter duas filhas Eu tenho uma filha de 18 anos E tenho uma filha pequenininha De dois anos e meio E eu quero que as minhas filhas Tenham boas referências Femininas Em relação Às artes do mato Em se tratando de canais Mateiros Voltados Para o público Femineiro Eu não quero que elas Venham ao Youtube E encontrem a maioria Dos canais masculinos Cheio de testosterona Vazando pelas orelhas E muitas vezes Trazendo um pouco de Um certo exagero Que às vezes acontece Ao meu ver Em certos canais masculinos Exagero Desse testosterona Agressividade demais Que às vezes É meio prejudicial Para todo mundo Para o ambiente É saudável Eu acho que A gente ter Canais femininos Vão ajudar A trazer um pouco mais Dessa sensibilidade Talvez um pouco mais Dessa Delicadeza no trato Com as pessoas Eu espero Eu tenho essa impressão Que isso é algo Que poderia vir Mas enfim Independentemente disso Eu quero que Como já falei antes As minhas filhas Tanto a minha filha Mais velha Quanto a mais nova Pequenininha Tenham então Boas referências Para elas Que elas possam entender Pessoas falando Sobre coisas Do universo Delas Feminino Que elas Vão sentir mais Legitimidade Para poder ouvir Aquilo De repente Se aquilo viesse Da boca De um homem Por exemplo Nem se tratando De uma experiência Às vezes Feminina Eu acho que Seria mais interessante Para elas Então Poderem aprender E absorver isso De outras mulheres Que sabem Tem esse mesmo olhar Então Vamos dizer assim Eu tenho até essa razão Um pouco mais egoísta Para surgimento Desse canais femininos Porque eu quero Que as minhas filhas Então tenham Boas referências Claro que eu quero Que elas assistam Os meus vídeos E os vídeos De todo mundo Mas eu quero Que elas Tenham possibilidade Também De terem acesso Esse material Com o qual Elas se identifiquem Maior em relação Ao gênero Por exemplo Então Isso fica Vamos dizer assim Esses três pontos Que eu levantei aí Ficam bastante Claros Para mim Ok A importância De vocês Levarem em consideração Cada um deles Não se preocupem Com críticas De vocês estarem Ou não Dentro de um certo Padrão de beleza Porque mesmo Se vocês estiverem Dentro do padrão de beleza Vocês vão continuar Recebendo crítica Por causa disso Infelizmente Não estou Concordando com isso Estou só Constatando Esse fato Essa infelicidade Se tem o meu caso Pessoal Da 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 minha face Sobre Uma pessoa Ou seja Sou alguém que recebe Crítica também Sobre a aparência física Então eu sei O que é isso E tenho Como já falei Então A vontade De que minhas filhas Tenham boas referências Femininas Dentro do universo Mateiro Para elas poderem Se espelhar E se inspirarem Para poderem Irem para o mato Que a coisa não fique Só no ambiente De excesso De testosterona Que está aí Muitas vezes No Youtube Então Por favor Levem isso em consideração Eu tenho certeza Que algumas amigas Minhas Vão assistir Esses vídeos E Principalmente Uma pessoa Esposa De um grande amigo meu Que eu não quero dizer Quem é Mas que ela sabe Quem que é Pensa bem sobre isso Minha irmã Minha amiga E saiba que existem Muitas mulheres Que vão se beneficiar Do seu conhecimento Do seu trabalho Terem em vista Tudo aquilo que você faz Por trás das câmeras Também Para ajudar O canal Do seu esposo Do meu irmão Então Considere isso tudo E saiba que vai ter Muita gente Não só mulheres Mas homens também Que vão ficar muito felizes De terem você E todas essas outras mulheres Trazendo Os seus olhares As suas experiências Compartilharem Aquilo que elas Têm de vivência No mato Para as pessoas No Youtube Sejam mulheres Ou homens Acho que Todo mundo Se beneficia Se beneficia Com esse tipo De Variação De olhar De canais De abordagens E é melhor Para todo mundo É melhor Para o Vou dizer assim Para o universo Mateiro É mais ou menos Isso que eu queria Falar com vocês Um bate papo Bem descontraído Sobre isso Sem roteiro Nem nada Mas como esse é um assunto Que está na minha cabeça Já há algum tempo É bem fácil Abordar isso aqui Pensem Pensem bastante Sobre isso Se vocês tiverem comentários Sugestões Por favor Podem deixar aí embaixo Gostaria de deixar também Mais um Os parabéns E um abraço Fraterno Para todas as garotas As amigas E as irmãs Mateiras Que já Possuem canal Aqui no Brasil No Youtube Tratando o universo Mateiro Eu tive a oportunidade De conhecer Algumas pessoas No UPU Menina do Rio E eu sei que existem Outros canais também Então parabéns a vocês Pioneiras Guerreiras Que estão aí Dando aquela tapa E lançando Esses primeiros Fundamentos Vocês vão ser Aquelas que serão Lembradas pelas minhas filhas Pela minha filhinha também Daqui a pouco Quando ela começar A assistir os vídeos No Youtube E entender melhor isso Ela certamente Vai ter vocês Como referência E desde já Eu agradeço a vocês Por já serem Essas pioneiras E já estarem lançando Esses fundamentos aí Considerem-se abraçadas Fraternalmente aqui Por esse irmão Mateiro Beleza? Deixem então aí galera Deixo vocês aí Com esse pensamento Fiquem na paz Aqui foi o Julio e o Antonio A gente se vê no mato Um grande abraço